Com certeza ele mandou um vídeo pra mim e falou assim Qual é, moleque? Porra, olha esse cara aí Calma aí, deixa eu ver a pegada disso aqui Primeiramente Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da experiência Bordelhan Ele falou, cara, um carioca O mais carioca da história, tá ligado? Pô, é, eu não vou ver o Alírio não, cara É... Mas obrigado Pela sugestão, galera Não quero ver hoje não Pô, hoje Já vou falar o negócio, irmão Pô, mas me desculpa Pô, se eu chego nessa porra E o cara manda eu montar a minha pizza ali Pô, aí eu vou comer no espoleto, porra Tomar no cu, caralho Magulho de QR Code, ô caralho, porra Pô, eu chego num restaurante Vou pegar o QR Code, o caralho de QR Code, porra Tomar no cu Irmão, viu a pizza de franco atupiry? Porra, montar a pizza não vai ocupar Há exato cinco anos atrás, lá estava eu Seguindo a carreira de mais um jovem de sucesso Fazendo engenharia na Federal Fluminense E agradando a todos os meus familiares Que sempre apostaram tanto em mim Nessa jornada chamada vida Foi exatamente nesse momento que eu vi que eu agradava a todos Mas não estava agradando a mim mesmo Então deixei minha vim, veio empreendedora falar mais alto E decidi começar por onde eu tinha algum tipo de conhecimento Que era a pizza lenha Que a gente sempre fazia nas casas dos meus familiares no sítio Aproveitei a onda de food trucks que dominava o Rio de Janeiro E abriu o primeiro buffet de pizza lenha itinerante 2019 abrimos a primeira loja própria com foco em delivery Mais uma vez com a ideia de custo de investimento inicial baixo 2020 abrimos duas franquias E 2021 vamos faturar 2 milhões e meio Estou pedindo 300 mil por 20% de participação Na borda de lenha E 200 mil por cento de energia minha nesse negócio Porque eu vivo isso realmente O cara tá pra espica, mané E 200 mil Porra, você viu Tá Com esse estilo do Caio que não dá Gabriel, é o seguinte, você é carioca assim como eu Onde é que essa tua loja tá instalada hoje? A gente tem uma unidade em Botafogo que é a matriz própria E as franquias uma na Tijuca e outra na Barra Como que você enxerga a concorrência? Sim, no mercado no Brasil onde Fatura 22 bilhões de reais Não tem como não abrir o olho de todo mundo Mas a gente é mais Como os grandes do fast food de hambúrguer Tanto que a gente tem a promoção Duas pizzas a partir de R$25,90 todos os dias Então O seu nicho é mais popular Não popular Como as grandes redes de fast food Eles pegam Tem aqui na minha área Bola de lenha 0,6 quilômetros da minha casa Uma pizza de R$35,00 mais uma pizza doce e mais um refri A partir de R$71,00 Esse a partir de R$71,00 aqui é uma doideira Quando tu faz um pedido final vai dar R$140,00 Sempre assim Salgada, monte a sua Monte a sua pizza Borda e lenha Aí, ó Você escolhe o molho Mussarela Escolher até 10 ingredientes Ah, gostei, mané Bagulho que eu acabei de criticar, né Sou hipócrita de merda É tipo um espoleto Só que de pizza, né Tá fechado Tá fechado Não dá pra pedir, não Pegam tanto a alta classe Quanto a classe Ah, você tá democratizando Eu tô popularizando Um monte de sua pizza Qual a avaliação? Deixa eu ver 4.4 Conta pra gente um pouquinho Pizza boa, mas a massa é Pizza boa A massa é fina, mas é bem gostosa Tinha tudo pra ser ótimo Mas tem pouquíssimo topping E falta tempero Atendimento ruim pelo chat também Ótimo Nota 5 Pedido atrasado Pizza chegou gelada E o pior foi que eu pedi uma pizza de mussarela com rúcula Infelizmente a rúcula veio em um saco de pão murcha Amarela Totalmente sem higienização Imprópria para o consumo Visto que eram 5 folhas murchas cheias de terra Lamentável Não recomendo Bruna Pra quem gosta de massa super fina e borda croque Vai amar Eu amei Adorei a ideia de poder escolher os ingredientes Porém Acho que poderia ser mais recheada A de calabresa E o frango um pouco mais temperado O quatu peri é original O que é bem raro Pediria novamente? Sim Caralho Porra Bruna Tá com tempo, hein Bruna Outra Bruna As pizzas chegaram quase frias Nota 4 Porra, nota 4 e 5 Tá bom Tem forno em casa, né Bruna? Só botar de novo Lara Simplesmente maravilhosa João Em uma pizza veio faltando a rúcula Que é contada à parte Foi lá pra velha lá Cinco folhas com terra Tiago A pizza nunca vai ser uma de 25 centímetros Móis enganação Massa ruim pra caramba Parece que o dono tá passando fome E precisando de dinheiro De trabalhador honesto Oita porra Caralho Quanto ao entregador Simpático e boa pessoa Ou faz esse pedido direito Ou vai acabar falindo Alana Ótimo sabor, temperatura e preço Vale a pena Andrea 3 No anúncio A pizza está por 25 reais Compre uma, leve duas Mas isso se você não adicionar nada Se os ingredientes extras Além da mussarela São cobrados a parte da promoção Deveriam vir numa quantidade razoável A calabresa veio literalmente Quatro fatias transparentes O queijo não veio 30 gramas Rubens Nota 1 Uma das mais horríveis que comi Kézia Nota 5 Entrega rápida E pizza saborosa Confiem Vale super a pena Aí mais uma nota 5 do Marcelo Excelente pizza Lambi os beiços Jônio Todas as pizzas estavam muito gostosas Elias Foi muito bom Mas ultimamente começaram a reduzir o prazo de entrega E deixar a qualidade e sabor de lado É meio que uma É um 880 né Uma roleta russa né Stephanie 1 Paguei pelo acréscimo de uma mussarela de búfala Que não existia E o gerente ainda teve a cara de pau de alegar que o pedido estava correto Molho pesto sem gosto e cogumelos também Se você espera uma pizza fina de mussarela convencional Você encontrará Mas não pague pelos adicionais Isso e muito mais Como é que está o resultado de uma franquia Então Não precisa ser nem a melhor nem a pior A média Eu posso falar as três A matriz que é a borda de linha Botafogo Esse mês vai faturar 100 mil reais Deixando uma margem líquida de 18% disso Tá mas e o franqueado? Eu vou te falar A da Barra Ela está faturando em média 68 mil Pô mano Tem um mouse aqui Que é o cara que está gravando a tela Tem um mouse aqui na caralha do Santander Eu achei Eu falei Cara cadê o meu mouse mano Que lugar da Barra que você está mano Desculpa Oi? Que lugar da Barra que está Atrás do Guanabara Atrás do Barra Garra Tá Ela está deixando uma margem líquida de 11% Oi? Eu moro ali Quanto? 11% 11% De 66% E a nossa loja da Tijuca Está faturando em torno de 45% 48 mil E está deixando uma margem líquida de 8% 9% Elas estão em período de maturação A da Tijuca abriu em novembro de 2020 Dezenove Tá E o franqueado paga o que para você como franqueador? O nosso royalty Ele não é um royalty convencional Ele é um royalty escadinha Ele vai de acordo com o faturamento do franqueado A gente acredita que naquele primeiro ano Que ele está maturando a sua loja Não tem como você vir com um royalty de 6% para cima dele Tá E qual é o seu modelo de cobrança então? Primeiro ano Em relação ao faturamento De 0 a 10 mil é 1% De 10 a 15 mil é 2% E assim vai até chegar a 7% Eu tenho escadinha Quando que chega a 6%? A partir de 66% Gabriel Você pediu a pizza Eu estou com fome Eu acho que negociar de barriga cheia é melhor Deve estar chegando aí Olha lá Chegou, chegou, chegou Do rio para cá Opa Então vem voando Olha aí Será que vai vir com a rúcula verde e amarela? Queria te fazer uma proposta Já? Deixa de mentar a pizza Não, não Calma aí, calma aí Não, eu sofro de hiperatividade Hoje eu falo mais devagar Porque eu me controlo muito Fiz fono muito tempo Porque eu não Eu gaguejava Porque eu sou muito hiperativo Que nem você que vai ser pulando Sei lá em cima Eu gosto da tua energia Gosto da história do self-made Ir lá e fazer Cara, eu gosto muito Me identifico com a tua história Fui morar em Los Angeles, velho Com 300 dólares no bolso Arrumei meu primeiro trampo de garçom Durei duas semanas como garçom Entrei para pizzaiolo Em três meses Estou te contando a parada Para você entender Que a raça é que faz a parada Em três meses Eu peguei todos os cortes das massas Os tempos das carnes Todos e assumi como chefe Na maior bakery da Califórnia No centrão de Hollywood Eu fiquei dois anos lá Trabalhando nessa parada E ver você fazendo Por conta Ver o gás que você tem O tesão que você tem na tua marca Me identifica muito Eu me identifico muito com você Eu botei dinheiro pra caceta Já desde que eu cheguei aqui Então isso não está me dando um negócio Mas eu sei o mesmo Exatamente, eu tenho um esquema aqui Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer E a pizza, pai Come a pizza Eu obviamente Só entro em negócios aí Que eu consigo visualizar a expansão No mínimo no Brasil todo A gente tem algumas marcas Que já está no mundo todo Por um acaso É a saída no mundo inteiro Muita coincidência O Felipe Tito é Ele ficar talhando toda hora É putaria, mané Franqueado nosso Numa marca Inclusive no Arizona Abrei duas no Arizona agora Beleza E aqui no Brasil Ele tem mais três franquias nossas também Então Tremenda coincidência Meu Felipe A gente se encontra aqui Deus mora nas coincidências É Então quando O Felipe comentou agora Que beleza Que beleza Ele já foi pizzaiolo Eu acho que rola Além dele ter uma tração muito forte Na mídia social Essa história dele ter sido pizzaiolo Me chamou a atenção aqui também Para algo que vai ser importante Para a gente tracionar na largada aí Então a minha proposta Eu preciso de 50% do negócio Tá Sabia que negócio Eu preciso de 50% do negócio Nesse 50% Eu vou me compor com o Felipe Tito Queria convidá-lo A participar desse negócio Junto comigo Aceitíssimo Tá a mação da pizza aqui, tá? De toda a formatação Expansão A gente vende em média 500, 600 franquias Por ano, tá? Você faz ideia de como é que esse cara é O negócio da franquia Você sabe que isso Você faz ideia Deixa eu repetir o número Deixa eu repetir o número pra você A gente vende entre 500, 600 franquias por ano, tá? Isso já nos últimos 5, 6 anos Então eu acho que tem um negócio bem interessante aí Por óbvio Eu queria justificar que esse 50% é porque a gente vai se envolver Vou te colocar time Pelos mesmos 300 mil É, pelos mesmos 300 mil Mas queria te deixar tranquilo Se você precisar de mais capital Não vai faltar Porque a gente vai capitalizar a empresa Porque eu sou bilionário Se você quiser mais dinheiro pode ficar tranquilo Porque eu sou um imenso bilionário brasileiro É muito baixo, às vezes vale a pena fazer o investimento Tá, eu queria te garantir que você não vai precisar de mais dinheiro Mas se você precisar, não vai faltar Tá bom? E sem diluição Vamos botar 40%, 20% pra cada Pra eu ter tesão no negócio Pra caramba mesmo Deixa eu te falar uma parada Caramba, me armo Quanto você vai ter de percentual Vai comprometer ter o tesão A gente já tá fora Não, eu quero ter o tesão com 10% ou 90% Não, eu tô 100% de tesão Primeiro ponto Mas é porque eu vou estar de... Segundo ponto, mano Eu, como eu falei Eu tenho uma participação numa empresa de polipropileno A gente faz com tijolo reciclável A gente faz os containers A gente pode formatar um container Onde você precise somente do espaço físico Que nem a minha loja da Oak, lá da Granja Um espaço físico de 50 metros Eu monto um deck, boto um container Seu forno é elétrico, mano Eu posso botar isso em tudo que é lugar Você pode virar quiosque, entendeu? Só que com a expertise dele No nicho de franquia E com a minha tecnologia pro container E o que eu vou fazer no marketing Menos de 50% não existe Não existe? É só a proposta, não existe Caralho Pô, pior que eu não manjo nada, tá ligado? Mas tipo assim Pô, trazer 50% da parada é muita coisa Ao mesmo tempo, os caras são muito picas, né? E aí eu penso Pô, ainda bem que não sou eu, tá ligado? Graças a Deus, não sou eu Mas se esse cara quiser comprar a minha live Pode ficar à vontade, ô Porra Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Pô, mas isso aqui foi quando, mané? Pô, só tem avaliação porrada aqui Será que o Semenzato tá sabendo disso? O Semenzato tá por dentro, mané? Ui, que parada, hein? Pô, a última foi no dia 10 do 10 9 do 10, tomou uma nota 3 Hum... O ano passado O ano passado O ano passado O empreendedor Demorou 5 minutos pra decidir E perdeu, tá? Não, foi rápido É isso Esse negócio vai invadir o Brasil todo Se for esperto pra caramba Você come quente, meu irmão Não perdeu o tempo Não, você tá certo Mas nem maioria a proposta Eu quero ser muito louco, mano Você nem escutou a proposta Mas eu queria o Semenzato Desse começar, bro Não, você tá certíssimo Eu queria o Semenzato Desse aí, bro Olha Eu tava no Semenzato YouTube Por causa do marketing Isso aqui, porra Não escuta ninguém, não Vambora Obrigado Essa porra Tira o meu 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 Obrigado Tira o meu Tira o meu Tira o meu Tira o meu Vai, vai Que eu te afaro com você Vai, vai, vai Pô, um tato Como é que vai fazer Como é que vai fazer Essa porra É isso, tem que botar Um cabresto nesse moleque Uma jaulinha Uma jaulinha aqui do lado Tranca o peão ali Caralho, os caras não comem Ih Ah, que isso, cara Ah, tá E depois repetiu Beleza, tá bom Cara Que loucura isso aqui Parabéns Pô, parabéns Parabéns O cara é um piroca Porra, da cabeça O cara é um piroca Ah, tá no canal do Shark Tank Pô, eu sou muito burro mesmo Vai tomar no cu, caralho Tá bom O cara é um piroca O cara é um piroca